Estou falando é de você Minha querida Estou falando é de você Estou falando é de você Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Eu já falei Tá em choque? Tira o dedo da tomada Mas eu Eu Para sempre te chamar Tira o dedo da Estou falando é de você Minha querida 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 É a campeã das campeãs Eu falei parabéns, parabéns, parabéns A Luar de Brasileiro Albert do Alves O orgulho do santo brasileiro Albert do Alves O orgulho do santo brasileiro Santo Santo Que brilhante na vitória É o que eu gosto da memória Viradece o meu coração Eu, para sempre me chamar Tirar e entender o seu mundo em qualquer lugar Estou falando é de você Minha querida E sou falando é de você Minha querida Exaltando Exaltando A minha querida escola Glória toda Com certa de glória É a campeã das campeãs Eu falei parabéns, parabéns, parabéns A Luar de Brasileiro Albert do Alves O orgulho do santo brasileiro O orgulho do santo brasileiro O orgulho do santo brasileiro Ratos santo Quem brilhou de minha hora É o que eu gosto da vitória E até se o meu coração Eu Vai sempre me chamar E não me peguei o segundo E pode adotar E estou com a ordem de você Em a querida E estou com a ordem de você Em a querida É meu Para fazer barulho aí Aí gente Dá licença aqui Dá licença aqui Só vai quem é Só vai quem é Só vai quem é Eu quero sentir firmeza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou quem? Chegou, chegou Chegou quem? Chegou, chegou Chegou a fila mais famosa Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a bateria, baby Chegou a fila mais famosa O seu amor O seu amor Vamos lá, vamos lá Aqui eu já É quem te pode ver Essa voz de verdade Se segura Balança Balança O coração da massa Embala O canto do meu corpo Aparante Onde ela passa E a galera Brita até Esse louco A parante É fundamental É o suíque No meu carnaval Chegou a bateria, baby Belindo o ufa O seu amor A minha chapa É quem te pode ver Essa voz de verdade Se segura Chegou Chegou a bateria, baby Belindo o ufa O seu amor A minha chapa É quem te pode ver Essa voz de verdade Se segura Balança Balança O coração da massa Embala O canto do meu corpo Aparante Onde ela passa E a galera Grita até Eu te louco A parante É fundamental É o suíque No meu carnaval Chegou a bateria, baby Belindo o ufa O seu amor A minha chapa É quem te pode ver As plantas de verdade Se segura Chegou A minha chapa É o suíque É o suíque Belindo o ufa O seu amor A minha chapa É quem te pode ver Essa voz de verdade Se segura Essa vira É isso aí Vamos lá Vamos lá Alô, feminino Coração Alma Da capeta Chegou a nossa hora Vamos lá Alô, vila Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui O pé Terrente Na dúvida Quem gosta Na dúvida Quem gosta Na dúvida Quem gosta Chegou a nossa É o suíque Águia Guerreira O ator de amor Política Sinfonia Genial Que vai brilhar No palco Do meu carnaval Lá vem Nenê Segura que eu quero ver Meu samba vai levantar Poeira É o lado Nessa fundida A briga A briga Exaltando Política Lá vem Nenê Segura que eu quero ver Meu samba vai levantar Poeira É o lado Nessa fundida A bebida Oi A virão Exaltando Política Vamos voar Voar Por esse imenso Paraíso Que a natureza Abençoou A arrem Contra a grande Azul Lembra de história Se encontrar Entre as aleias Aralvárias E três A semente Que plantou Vai florescer E de um Lutô Seja um Travou Para Abastar A coroa Portuguesa O bandeirão Sobre as filhas Do ouro Nasci de parede Protege Desouro Tempo Chegou Nesse lugar Nasceu na tela Do povo de Aruanda O negro é rei Raiz verdadeira A joelha De sombra Sota Barureira Tempo Chegou Nesse lugar Nasceu na tela Do povo de Aruanda O negro é rei Raiz verdadeira Onde o leão De sombra Se cantar Do povo de Aruanda Salve A risa De noção Tempo A sonho Como é esse chão Quando nunca Se nos atrapalhar A esperança A universidade Onde o leão Onde o leão A esperança De noção Servir A rock O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?